Enfim, Brasil, vamos aqui ao número 3. Brigue como uma menina. Fight like a girl. Isso é pra ser mais do que palavras numa camiseta. Ouviram, meninas? Fala fight like a girl e acaba brigando. Feito esse estuiteiro aí que fica xingando o dia inteiro na internet. Se você chegar perto deles, olhar bem feio assim e pá, bater seu pé, sai correndo daqui até o Rio de Janeiro, com a rabinha entre as pernas ganindo. Não pode ser assim, mas foi mais ou menos o que fez a nossa representante empoderada, Manuela Dávila. Ela estava empoderando a mulher brasileira como cabeça de chapa das esquerdas e do dia pra noite ela abandonou a mulher empoderada e virou vice do vice de Lulão. Um cargo que nunca antes, na história deste país, foi dado a uma mulher. Porque vice do vice já é demais pra minha cabeça, Brasil. E a internet não conseguiu perdoar este momento. Com o seu coração sangrando, foi assim que a internet viveu o luto de fight like a girl. Vamos ver. Essa é a agência de checagem de notícias mais famosa da internet. Nossa parceira. Nossa parceira. Que a nossa parceira é em fast checking. Fast checking, eu vou traduzir pra vocês o que é fast checking e em português seria checagem rápida, que funciona assim. Chegou no WhatsApp, é verdade. Entendeu? Então, aqui está. Manuela Dávila, como eu disse, vocês me verão como candidata à presidência da República. Instituto Joaquim Teixeira checou. A informação é falsa. Vamos adiante. Essa é boa. O verdadeiro triplex. É, Brasil. Nessa foto eu já peguei todo mundo. Nessa aí já... E olha, Brasil, isso aí, vocês estão achando que foi o que o MBL que postou? Foi o Paulo Teixeira, que é deputado do PT, tá? Só pra vocês se ligarem. Os caras não estão nem aí. O nível que está chegando. Os caras não estão nem aí. Eu olhei isso e falei, o MBL está indo longe demais. Não, é o Paulo Teixeira. Não, nós já descemos a ladeira que estamos indo de ir com força, né? Agora, Tiago de Souza. Como diria a linguagem policial, é em desabalada carreira. Em desabalada carreira rumo ao precipício. Tiago de Souza, líder dos marcheiros. Olha que bonitinha. Querido presidiário. Ai, que fofa, Tiago. O Tiago é contra a Manuela de vice do vice, viu? Ele acha que devia ser a Rita Cadillac. Por quê? Que é a rainha dos presidiários. Ah, que inocência minha. Nossa, você não é da idade de Vechou, da Rita Cadillac em presídio, né? Não, até porque naquela época eu estava na Fundação Casa, ela não ia. Ah, na Fundação Casa não ia, mas eu vi no Carandiru. Rapaz! Negócio abalava as estruturas. Eu acho que nem tataraneto de Rita Cadillac vai ser assaltado nunca. Se assaltar, devolve até moedinha. É, verdade. Nunca vi uma adoração por uma pessoa na minha vida como Rita Cadillac em presídio. É, pois é. A adoração é mais pela... Pela artista. Não, é tudo. Pela artista, o jeito que ela... Mas é que assim, o jeito que ela tratava, o jeito que... É o outro departamento, porque fazer show lá tinha muita gente que fazia. Mas ela é a rainha dos presidiários. E é por isso que o Tiago acha que devia ser ela. Se bem que ela cabe em muito partido, se for ver por essa ótica. Devia ter partido brigando a tapa. Porque nós temos uma bancada na papuda, hein? Mas enfim, vamos ao sem fim lucrativo falando sobre dois vices no PT. O PT está tão traumatizado que achou melhor ter dois vices. É verdade. É verdade. Será? Melhor já garantir. Não vou falar que é um golpe duplo. Ah, mas do jeito que a coisa vai, melhor já ter mais vice mesmo. Né? Melhor... Homem prevenido vale por dois. Bom, é isso, Brasil. Brasil, a Emanuela abandonou as mulheres deste país para dar esse apoio a Lulão. É, Brasil, há mais mistérios entre o céu e a terra do que julga a nossa van filosofia.